Você dá exemplo, aí você vai no fornecedor. Então, alguns exemplos, né? Trabalhando em conjunto com os fornecedores, definindo metas em conjunto, treinando eles em conjunto. Eles, depois de treinados, desenvolvem os seus próprios sistemas de produção. Isso que é bacana ver, né? Essa que é a coisa bonita no final do resultado, né? Por exemplo, tem uma empresa aqui, no caso a Etos, que fica em Boituva. Depois de três meses, mais ou menos, eles criaram o sistema Etos de produção. Extremamente orgulhosos, porque também verificaram os benefícios. Você vê uma área de fabricação, né? Uma área de montagem de peças, estoque. Então, realmente, não é apenas a questão do 5S aí, né? Que poderia ser apenas, né? Mas existe muita coisa atrás disso que acaba trazendo os benefícios, né? E nós temos praticamente em toda a cadeia, dos nossos fornecedores. Lógico, nós fazemos um 80-20 aí, para escolher os mais interessantes, né? Função de volumes, função de dinheiro envolvido. Mas é algo que não adianta você apenas ter isso dentro da sua casa. Você tem que estender os seus fornecedores. Direto ou indireto, né? Você tem que estender os nossos fornecedores. Então, vamos lá. Obrigado.